31 mandados de busca e apreensão cumpridos em três estados pela Polícia Federal do Tocantins. É a segunda fase da Operação Fleck contra o PCC. Na primeira, a PF apreendeu armas, dinheiro e 43 aeronaves. Agora, a Justiça autorizou o sequestro de mais 19 helicópteros e pequenos aviões, além de carros e nove fazendas na capital Palmas e também em cidades de Goiás e do Pará. Nas duas fases, a Justiça determinou o sequestro de 62 helicópteros e pequenos aviões. De acordo com a investigação da Polícia Federal, eles eram usados para transportar drogas e também para ostentação de traficantes e de empresários dos mais variados ramos de atividade que usam seus negócios para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Também hoje, a Polícia Federal desencadeou a Operação Oropel contra uma quadrilha que teria retirado, ilegalmente, 37 toneladas de ouro da Amazônia, o equivalente a 14 bilhões de reais em valores atualizados. Houve declaração de venda de ouro com origem nessas áreas e dado que essas áreas não tiveram nenhuma extração de ouro, a gente está falando de ouro ilegal que foi esquentado através dessas áreas. A Justiça Federal do Pará determinou o sequestro ou bloqueio de bens no valor total de quase 300 milhões de reais, além da suspensão de atividades ligadas à mineração de oito pessoas e também empresas. As empresas que, no caso, foram detectadas como suspeitas de comercializar esse ouro, chegaram a comercializar quantias de bilhões de reais desse metal, no período de 2021 até 2023. A Justiça Federal do Pará